De uns anos pra cá, a Blue House tá amando entregar filmes fundo de quintal que custam o valor de um pastel e alguns desses filmes até são interessantes e bem feitos, como por exemplo, Seek, que saiu ano passado e assim, bom demais se você não assistiu, assista. Mas também eles estão conseguindo fazer diversas bombas atômicas, eles estão entregando horrores em alguns desses filmes como por exemplo, aquele Day e Dan, O Acampamento, ou O Visitante, Unhuman. Nossa, é um filme ruim atrás do outro. Mais filmes ruins do que filmes bons. E esse daqui que a gente vai falar hoje é divertido, mas ao mesmo tempo é problemático. Tem algo de errado com as crianças, que é o nome desse filme lá no Paramount Plus e no Telecine recebeu o nome de Mistério na Floresta. É o filme que a gente vai falar hoje, no caso. E assim, é um filme que tem criancinhas malvadas, diabólicas, que são assustadoramente boas mas ao mesmo tempo a mitologia em torno dessas crianças e o porquê elas se tornaram do mal é muito fraca e o debate sobre saúde mental que é introduzido aqui no filme é colocado de uma maneira inapropriada para a história e assim, não tem evolução, não tem desenrolar. A história, no caso, tem um desenvolvimento muito capenga. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Fala sobre os pontos positivos do filme e dos negativos. Sem spoilers no começo, com spoilers da metade para o final, como você já conhece aqui no canal. E antes de começar a falar sobre o filme, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui para mais conteúdos e séries de filmes. E claro, deixe seu comentário lá embaixo se você já assistiu o filme, se você pretende assistir. Coloca a sua opinião que eu quero muito saber. Dirigido pela estreante Roxanne Benjamin, tem algo de errado com as crianças. Segue a Margaret e o Ben, um casal que ama a liberdade de não serem pais. Porém, seus amigos Ellie e Thomas viviam um sonho americano de família padrãozinho, já que eles têm dois filhos, o Spencer e a Lucy. Mas ao mesmo tempo, eles também estão enfrentando alguns problemas de relacionamento e acaba que essa viagem desses seis, para uma cabana remota numa floresta, se torna um completo desastre. Porque todos eles decidem fazer uma caminhada no meio do mato e encontram uma caverna em ruínas. E obviamente, coisa boa não sairia dali, né? E nesse momento, o Spencer e a Lucy começam a ficar meio estranhos dentro dessa caverna. Mas as coisas começam aí de mal a pior quando eles desaparecem durante a noite e eles reaparecem muito diferentes. O Ben até nota que eles estão estranhos, mas ninguém ali ao redor acredita muito nisso. E a diretora se esforça ao máximo para tentar tornar a performance do Spencer e da Lucy as mais assustadoras possíveis para nós que estamos assistindo comprarmos, né, que essas crianças são malignas. E ela até realmente consegue fazer isso na medida do possível, né? Não é uma coisa tão uau, igual, por exemplo, foi em A Orphan, mas eles conseguem fazer o feijãozinho com arroz da maneira certa. Principalmente porque os atores, de modo geral, aqui do filme são ótimos. E assim, de maneira singular, eles entregam muito bem o prometido. Seja nos sorrisos malignos, seja no instinto de sobrevivência brutal, seja no instinto paterno voraz. Porém, a dinâmica de todos eles juntos não funciona tão bem, porque acaba que os personagens não são tão carismáticos quanto eles deveriam ser. E isso ocorre graças ao roteiro, que é muito raso, e os diálogos desses personagens, gente, são fraquíssimos. E o terror é quase inexistente aqui. O filme só foca em fazer aquele terror bem soft, que não funciona tão bem aqui. Eles colocam as crianças falando uma língua estranha. Colocam as crianças com um brilho maldoso no olhar. Coisas bem nesse estilo, sabe? E só no último ato a gente tem um desfecho bem mais sangrento, que também não ousa muito, e permanece também na zona de conforto, mas esse desfecho ainda consegue ser melhor do que o resto. E o pior de tudo é que o filme tinha uma proposta muito interessante. Eu fiquei muito empolgado pra ver como que essa história poderia ser trabalhada, só que o desenrolar da história não é legal. A trama aqui não evolui muito. Ela permanece parada desde o início, e só no último ato que ela consegue dar uma engrenada, mas já é tarde demais. A diretora tenta a todo momento fazer com que o mistério e as incertezas se torne o chamariz pra gente assistir o filme até o final. E realmente isso funciona, sabe? Porém, mesmo que a atmosfera de suspense seja um dos pontos fortes do filme, e deixa a gente bem entretido, o clímax não é tão agradável, já que as respostas que a gente esperava no final não são atendidas. Tipo assim, a gente não tem respostas. Eles entregam algo e a gente fica, tá, mas e a resposta? Não tem. Falta essência aqui no filme, sabe? Se tivesse essência, esse filme se tornaria memorável, mas no caso aqui ele só se tornou um filme muito esquecido. Eu não acho que é tempo perdido, eu acho que algumas pessoas até vão curtir o que vão ver, mas ainda assim, é aquela curtição momentânea que depois você vai ignorar, sabe? Jogar na lixeirinha da sua própria cabeça. Isso porque eu nem mencionei os diversos problemas narrativos que existem aqui no roteiro. Com coisas sendo introduzidas e esquecidas, com enredos que começam e também não tem fim. Nossa, é tanta coisa. Como, por exemplo, a gente tem aqui um enredo que envolve transtorno bipolar, e a possível saúde mental abalada de um dos personagens que tem um desenrolar muito tardio, e é totalmente esquecido no churrasco lá no final do filme. E as crianças até usam durante a trama, esse tal problema mental, pra meio que manipular o personagem. Mas é um mero artifício mal utilizado na trama. Você sente que isso foi introduzido só pra deixar a gente pensativo sobre é real ou não é real. Mas a gente já sabe que é real. Tá muito na cara que é real. Mas assim, se for pra encontrar um ponto positivo em tudo isso, eu curti bastante a cinematografia. Achei ela linda do começo ao fim, a estética, né, que a diretora criou, pra meio que capturar esse filme que ela queria. Foi algo legal. Adorei o contraste de cores que ela coloca, os figurinos que ela também coloca nos personagens, trazendo muito vermelho à tona. Então vermelho é uma cor muito presente aqui no filme. E também cores pastéis são utilizados na fotografia. Fazendo ela ter uma tonalidade muito única, com cores bem vibrantes, coisa que pode não funcionar muito bem em filmes de terror, mas aqui funciona. Só que é uma pena que o filme tem mais erros do que acertos. E se ele tivesse, pelo menos um pouco, se aprofundado na mitologia do porquê as crianças estavam daquele jeito, eu acho que ele seria um pouco mais aceitável do que ele realmente é. Porque assim, muita gente vai detonar ele. E eu ainda fui bonzinho, eu acho. Destaquei até alguns pontos positivos que eu tive que cavucar ali pra achar alguma coisinha. Mas é isso. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir. Ele tá disponível no Paramount Plus e tá ali sim. Deixa o like que é muito importante até esse ponto, porque a partir de agora vamos falar com spoilers. E se você viu até esse momento do vídeo, não sai ainda. Coloca um emoji de criancinha lá nos comentários pra eu saber que você assistiu até esse ponto do vídeo. E se você não encontrou o emoji de criancinha, só escreve criancinha no comentário que eu vou saber que você viu até esse ponto. É isso, gente. A partir de agora eu vou falar com spoilers. Então já deixa o like, se inscreve no canal, comenta muito se pretende assistir o filme lá embaixo. E a partir de agora vamos falar com spoilers. E vamos começar pelo momento onde o Ben vê o Spencer e a Lucy caindo naquele buraco esquisito. E quando ele tenta explicar o que ele viu pra Marguerite, as crianças aparecem novamente na frente dela. Só que agora eles estão bem diferentes, né? E eles começam a manipular o Ben aos poucos. Só que todos à volta acham que o Ben tá enlouquecendo, que é só a alucinação dele, que as crianças não estão esquisitas. E as coisas vão de mal a pior quando o Ben briga com o Spencer. E isso termina com ele sufocando até a morte. E o pai do Spencer liga pra polícia pra falar que o filho morreu. E tadinha da polícia, né? Aparece um pouco depois só pra morrer também. Enquanto isso, o Ben vai até as ruínas e do nada o Spencer volta à vida. E brutalmente ataca a mãe dele, né? A Ellie. E a Lucy também no par de oportunidade ataca o pai dela, o Thomas, na floresta. E a Marguerite tem que escapar de toda essa situação maluca, né? Ela até encontra a Ellie toda ensanguentada. Tenta ajudar a Ellie, mas acaba que a Ellie morre nos braços da Marguerite. E o Spencer persegue a Marguerite pelas cabanas. E nesse ponto a gente vê a forma monstruosa, né? Da Lucy ali, enquanto ela tá tentando entrar na cabana. A gente vê, na verdade, não diretamente, mas um reflexo dessa forma que parece um inseto gigante, enfim. A Marguerite, no final das contas, acaba se escondendo das crianças. E ela até tem um momento que joga as crianças dentro daquele buraco que transformou elas em monstros. E quando ela tenta fugir, ela é frustrada pelo retorno do Ben. Já que ela tenta ajudar, né? Esse cara que ela ama escapar. Mas ela percebe que o Ben também pulou no posto das ruínas e foi substituído por outro monstro assustador. Monstro esse que tenta convencer a Marguerite a se tornar um monstro também. E ter uma família feliz com um bebê monstro ali, junto com o Ben. Monstro, enfim. Uma família de monstrinhos, né? Mas a Marguerite não chega pra lá no Ben monstruoso, esfaqueia ele, foge de carro. Só que assim, no meio da estrada, ela encontra o Spencer, a Lucy e o Ben. Que ela achava que todos estavam mortos, mas na verdade eles estão bem vivinhos, ou quase vivos, mortos-vivos talvez. E o filme acaba com ela acelerando o carro pra atropelar todos eles. E no final das contas, a gente nunca tem resposta sobre o que havia de errado com as crianças. A gente tem que se contentar com as nossas próprias teorias, porque o filme não explica nada. E uma das minhas teorias é que o buraco luminoso nas ruínas parece hipnotizar as crianças e até levar elas, né? A pular ali pra morte. Mas não fica claro o motivo desse buraco fazer isso, se esse buraco era interdimensional, se esse buraco era algo criado pela própria floresta, sei lá, uma floresta mística. Até porque o nome em português é Mistério na Floresta. Porém, outra coisa ficou na minha cabeça quando eu cheguei no final, que são as flores amarelas que aparecem aqui em vários momentos do filme. Elas ganham muito destaque. E assim, a gente não tem nenhuma explicação dessas tais flores. Se elas que influenciam na hipnose, se não. Se elas têm relação com o buraco, se não. A única coisa que a gente sabe em torno de tudo isso é que quando as pessoas saem desse buraco, elas voltam de uma maneira diferente, né? E eu imagino que essas pessoas acabam se transformando em criaturas, né? Bizarras. Só que elas tomam meio que a forma de humanos pra se infiltrar ali no meio das pessoas. Até porque a gente vê a Lucy com aquelas asas estranhas ou algo do tipo que parecia um grande inseto ou até mesmo algo alienígena. Não descarto coisa alien porque eu acho que se encaixa bem com a trama doida do filme. Mas no final das contas, como a gente não tem resposta, a gente tem que ficar na teoria mesmo. E por falar em não ter respostas, né? A gente também não sabe por que o Ben pulou no tal buraco. A gente nem vê, na verdade. Mas, tipo, ele se transforma, né? Num desses monstros aí estranhos. E qual o motivo? Será que ele tava depressivo e aí ele acabou, sei lá, se julgando? Ou não? Meu Deus do céu. O filme não explica nada. O filme é muito incoerente. Ele não consegue conectar as partes que ele deveria conectar minimamente pra fazer o espectador ter uma sensação boa no final. Ele não faz nada disso. Tanto que o debate sobre saúde mental apresentado aqui foi algo que não foi a lugar nenhum. Desde o começo do filme, a gente sabe que o Ben tem ali uma saúde mental frágil. E isso serviu pra criar uma incerteza, né? Em torno de todos ali sobre as crianças estarem ou não possuídas. E também uma incerteza na nossa cabeça de que tava assistindo o filme. Só que, assim, no final das contas, as crianças realmente estavam ali encapetadas. E acabou que toda essa abordagem do Ben foi jogada no lixo, né? Sobre a saúde mental dele. Foi descartada porque não serviu pra mais nada no resto do filme. Achei muito irresponsável a forma com que o filme tratou sobre saúde mental. Não gostei nem um pouco, pra ser sincero, dessa parte. E eu posso estar um pouco errada nesse ponto, mas eu acho legal destacar que uma mensagem subliminar abordada aqui no filme foi sobre a paternidade forçada. que o nosso casal ali de protagonistas tava sentindo por conta da paternidade dos amigos. Então, isso tava meio que forçando eles indiretamente a ter um filho. E note que, desde o começo da trama, Margaret não quer ter filhos. Ela é bem decidida sobre isso. E ela não quer ser persuadida pelo estilo de vida dos amigos, né? Apesar da pressão que a Ellie e o Thomas fazem meio que nela. Indiretamente também. Ela é bem ali obstinada no que ela quer. E o filme tenta fazer uma analogia ao Benson convencido a ter um filho. E ele até tentou convencer a Margaret ali enquanto ele tava meio que zombificado. Mas, obviamente, ela recusa isso e não vai até as ruínas se tornar meio que uma maronetezinha. E o desfecho do filme mostra ela literalmente atropelando as pessoas que querem mudar a cabeça dela ou algo do tipo. As incertezas dela sobre ter um filho e sobre ter uma família foram atropeladas por ela mesma. Então, é isso. Esse filme, no geral, foi meio fraco, meio sem sentido e muito esquecível. Era isso que eu tinha pra falar. Achei um filme um pouco meia boca. Esperava muito mais dele. Mas me contem aí o que vocês acharam. Se vocês concordam com o que eu falei e não concordam. Se tem outra interpretação sobre algo. Pode ser que eu não tenha visto algo. Mas, quero saber a opinião de vocês. Coloca nos comentários. Pra assistir até esse ponto do vídeo, coloca um sanguezinho lá porque vai representar o final que foi um pouco sangrento. Um pouco, tá? Clica no like que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes. Beijo e tchau, gente.